Por isso que eu nem olho redes sociais. E por isso que durante algum tempo eu não usava redes sociais. Porque o Silas já usa muito, já se expõe muito. E eu aprendi, eu tive atendimento terapêutico, né? Que eu precisei um período, porque eu atendi muitas pessoas, trabalhei muito. E num período que o Silas estava viajando muito e com muitas demandas, né? Eu fiquei sobrecarregada e eu adoeci. E aí, quando eu estava fazendo terapia, a terapeuta falou, Elisete, cuidado com a exposição excessiva. A exposição excessiva é muito perigosa, tem que ter estrutura. E graças a Deus o Silas tem, porque ele fala, fala, pode falar o que quiser. Ele tem a convicção para que ele foi chamado. É muito importante. Quem se expõe nas redes sociais tem que ter estrutura. Emocional está preparado, porque você vai ouvir elogios, mas você vai ouvir desafios. Sim. Então, a gente... Porque com Jesus foi a mesma coisa, né? Ah, Osana, Osana, bendito que vem. E depois toma. Ah, né? Crucifica, crucifica. Então, o ser humano é assim. A gente tem que ter esse cuidado. Quem usa as redes sociais... Hoje a gente está vendo muitas pessoas se suicidando por causa disso. Porque ele pensa que vai receber só aplausos. Tem que ter estrutura emocional. Sim. Porque você não vai agradar todo mundo. Nem Jesus agradou. E a gente sabe que muitas pessoas são injustas mesmo, né? Falam coisas que não é verdade. E aí, isso eu evitei durante muitos anos as redes sociais por causa disso. Porque o Silas já se expunha demais. Eu falei, eu vou ficar na retaguarda, orando, intercedendo, sabe? Até tendo uma proteção. Para ele e para a minha casa, para os meus filhos. Então, eu entendo que isso foi importante. Hoje eu uso mais as redes sociais. Mas não administro. Tem uma menina que administra para mim e não leio tudo o que está ali. Quando eu não quero ler, sabe o que é bom? Porque a gente tem que ter uma estrutura emocional para isso. Porque a gente está lidando com o mundo espiritual e isso te fragiliza. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, eu aprendi que a gente tem que ter muito cuidado com as ofensas. Porque o inimigo, ele quer uma brecha para entrar na sua alma e ferir a sua alma. E eu atendo pessoas. E eu vejo que o que mais fragilizam as pessoas e causam traumas são as ofensas. São as palavras que elas ouvem e elas não sabem lidar. E isso paralisa o emocional dessas pessoas. Então, é muito importante. Você tem que estar preparado, né? Se você foi chamado para realizar algo, seja em que área for da sua vida. Seja profissional, seja no mundo, sabe? Ministerial. Você tem que estar preparado para as ofensas. Para as pessoas que vão discordar de você. Porque faz parte até para a gente crescer. Sim. No teu caso, aonde você percebe que o inimigo mais tenta te atacar? Porque cada um, ele percebe aonde ali que é o nosso lado mais frágil, né? No seu caso, aonde que você percebe? Ou em que períodos você percebe maiores ataques? Períodos que vocês vão completar algo grande? Isso, você falou agora. A gente sabe, né? Que quanto mais você se envolve no mundo espiritual, que você entra num chamado, você tem que ter intercessores, né? Porque você vai lidar com o mundo das trevas. E nós vivemos nesse mundo, só existem dois reinos. O reino de Deus, o reino da luz, o reino da verdade, o reino da paz, o reino do amor e o reino das trevas. O reino do ódio, o reino da intriga, da contenda, da dissensão, da divisão. Não existe reino intermediário. Então existe uma batalha, né? Entre esses dois reinos, a gente sabe disso. Paulo diz assim lá em Efésios 6,10. É muito importante a gente entender isso. Ele diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta não é contra o ser humano. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nossa luta é contra os espíritos demoníacos. Então, quanto mais você entra no reino espiritual para ministrar, sabe? Para atuar tirando pessoas do reino das trevas, Satanás vai tentar paralisar você. E como é que ele vai te paralisar? Usando pessoas. E ele vai usar pessoas numa área que eu disse antes que vai fragilizar. Na área da comunicação. Há um poder muito grande nas palavras. Ali no Éden, como é que Satanás, travestido de uma serpente, como é que ele convenceu aquela mulher e aquele homem? Através do poder da comunicação. Ele inverteu a comunicação. Porque Deus falou para aquele casal, olha, vocês podem comer de todos os frutos aqui do ambiente do Éden. Mas da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, vocês não podem comer. Porque no dia que vocês comerem, vocês certamente irão morrer. Aí o que a serpente fez? Convenceu aquela mulher. Através dos cinco sentidos que são afetados através da comunicação. Olha, afetou a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. São os cinco sentidos que afetam a nossa alma, que afetam a nossa vida. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, aquilo que você toca, aquilo que você vai sentir o cheiro, aquilo que você come. Afeta. E foi o que aconteceu. Quando comeu daquele fruto, usou os cinco sentidos. Ouviu a serpente. A serpente usou o poder da comunicação. O que ela falou? Não, pode comer. Certamente vocês não irão morrer. Ela mudou a entonação. Se você ler lá na Bíblia, está... Porque Deus falou, certamente vocês irão morrer. E ela falou, não, pode comer. Certamente vocês não irão morrer. Colocou uma dúvida. E aí, através da dúvida, ela comeu. Olha o poder de influência da mulher. Nós temos um poder de influência muito grande. Como a gente tem que ter cuidado, né? Então, ela usou o seu poder de influência. E, claro, que eu tenho certeza que aquela mulher era linda, que Deus fez algo muito especial para aquele homem e para Adam. E ele não quis deixar e comeu também. E aí, eles foram expulsos do Éden. E, ao serem expulsos do Éden, o que aconteceu? Houve consequências. Nossas emoções foram amaldiçoadas. Nós ficamos desorganizados internamente e externamente. Aí, nós ficamos com emoções que surgiram depois da queda. Medo, tristeza, vergonha, culpa e raiva. São emoções que a gente tem que aprender a lidar, que surgiram depois da queda. Quando nós fomos expulsos do Éden. Por quê? Nós não iríamos morrer. Nós não iríamos adoecer. Nós não iríamos envelhecer. Nós iríamos ser eternos. E o que Deus falou para aquele casal foi algo lindo. Deus profetizou para eles. Vocês vão crescer, multiplicar, encher a terra e governar essa terra. Mas, por causa da desobediência, né? Quer dizer, Satanás tem convencido... A nossa batalha hoje é cultural. A gente sabe disso. É espiritual, mas também muito cultural. E a gente tem visto o que o inimigo tem feito hoje com a raça humana. Com a narrativa, né? Destruído. Através de narrativa, o homem tem se destruído. Entrou a guerra aí, perdeu a paz. A violência, não é verdade? O amor esfriou. A gente está vendo a consequência. Por quê? Porque ficamos desorganizados internamente e externamente. Então, como a gente precisa ter a presença do Espírito Santo? Porque a presença do Espírito Santo, sabe? É que faz com que a gente seja saudável, não perfeito. Porque nós perdemos a perfeição do Éden. Sim. Então, Jesus veio, morreu na cruz, levou as nossas maldições, pagou o preço do nosso pecado para nos dar o direito a termos uma vida plena, uma vida saudável, não perfeita. Por isso que aqui a gente está vivendo uma vida se aperfeiçoando a cada dia, como você falou aqui no início, num processo de santificação, para chegar a um estado de santificação quando o nosso corpo vai ser glorificado, um corpo diferente. E é muito importante eu dizer uma coisa que, quando eu digo que nós ficamos desorganizados internamente e externamente, porque nós passamos a morrer, a adoecer e a envelhecer. E o que aconteceu também depois da queda? Ali, naquele ambiente do Éden, era um ambiente de pureza, sabe? De simplicidade e de bondade, sabe? Não havia maldade, não havia malícia, sabe? Mas, quando foram expulsos do Éden, no lugar da pureza, tá? Entrou a laicívia, a perversão, que a gente vê hoje, a perversão sexual, a pedofilia. Olha que coisa terrível. O pecado desorganizou, amaldiçoou as emoções do homem, do ser humano, né? Então, no lugar da pureza, entrou a laicívia, as perversões sexuais. No lugar da simplicidade, entrou um orgulho, o que eu posso dizer hoje, o narcisismo, o egoísmo, sabe? O individualismo. As pessoas hoje vivem só muito olhando para o seu umbigo. A maioria das crianças, jovens, adolescentes, mulheres, homens, por causa do egoísmo. Da dureza do coração do homem. Ele só, tudo meu, tudo tem que ser para mim, tudo eu. Não há esse olhar para o outro, esse compartilhar, essa compaixão. Então, ali naquele ambiente onde era tudo muito simples, um cuidava do outro, um se interessava pelo outro, tinha prazer de estar com o outro, entrou, sabe? O narcisismo, o egoísmo. E no lugar da bondade, era um ambiente de bondade, entrou a maldade. É o que a gente está vendo hoje. Olha as perversões que aconteceram, porque quebraram um princípio. Deus trabalha com um princípio. E quando a gente quebra um princípio, vai ter consequência. Então, hoje, nós temos essa consequência da quebra daquele primeiro casal. E é muito interessante quando a gente entende, quando eu trabalho com famílias, com casais, a gente entende que depois, até então, eu brinco com as meninas, eu falo quando eu dou palestra, ali naquele ambiente do Éden, Deus criou tudo do bom e do melhor, sabe? Até a relação sexual era maravilhosa. Era no mar, era no campo, era no rio, não havia maldade. Era um prazer, porque Deus criou o sexo, sabe? Para ser vivenciado dentro do casamento como algo lindo, maravilhoso e prazeroso em amor, sabe? E quando a gente entende da relação sexual, que é algo altamente espiritual, porque o sexo atinge as três áreas, a espiritual, a emocional e a física. E hoje a ciência prova, né? Casais que praticam sexo são saudáveis. Olha, emagrece, é bom para a saúde, sabe? A pessoa fica saudável em todas as áreas, produz melhor. E aí, o que o inimigo faz? Perverteu. Então, como é importante a gente entender, como Deus fez o ser humano, quando ele diz, crescei, olha, crescer é ter filhos, tenham filhos. Quando ele fala, multiplicai, sejam empreendedores, vocês vão governar essa terra, vocês vão, eu vou dar, eu dou inteligência, vocês têm também a minha imagem moral. O casal, a imagem moral de Deus, sabe? A imagem e semelhança. E Satanás tinha ódio, porque ele não era a imagem e semelhança. Ele era a criatura e ele quis ser Deus. Por isso que ele foi expulso do céu. Olha que coisa interessante, né? Então, quando dizia, crescei, tenham filhos, sabe? Vocês vão povoar a terra, multiplicai, vocês vão ser empreendedores e governar, e vocês vão liderar. E aí a gente vê que Satanás falou, não, eu não vou deixar. Eu vou implantar um reino ruim, um reino de maldade, e eles vão ser liderados por mim, vão ser escravos. Deus nos criou para sermos livres. E o diabo tem escravizado o ser humano, você tem visto isso aí, né? Como está a sociedade. Quantas pessoas escravizadas pelo álcool, pela pornografia, por vícios, por tantas coisas. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida plena e vida saudável. Como é importante a gente ter a presença de Cristo na nossa vida, que muda totalmente a nossa mentalidade. Com certeza. Amém. 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 Amém.